Miraculous, a TF1 acabou de lançar cenas exclusivas que a gente ainda não tinha visto da quarta temporada de Miraculous. Vou deixar aí pra vocês verem e depois eu converso com vocês sobre as cenas. Ei! Mais attendez-moi pour la pose héroïque! Pegas! Téléporte Vesperia! Voilage! À toi de jouer, Ryuko! Dragon de vent! Carapace! Protection! Bom, aparentemente os spoilers desses episódios, um é do episódio 10, que é o Mega Leech, e o outro é do episódio 12, que é Crocodile. O Crocodile, aparentemente, é o episódio em que os pais da Juleika e do Luca vão ser akumatizados, que vocês viram aí nas cenas. E o outro é o Mega Leech, que é o mais óbvio, aparentemente, que não tem como ser outro episódio, eu acho. O que aparece é aquele... não sei o que é aquilo lá, aquele trem esquisito lá, aquele akumatizado esquisito. Não sei se é um akumatizado ou um sentimonstro. E aí vimos que a Ladybug juntou a maioria dos heróis, como Vesperia, Carapace, o Pegasus, a Ryuko, para ajudar ela. Me contem o que vocês acharam dos spoilers. Eu pensei que tinha acabado os spoilers. Eu só pensei, né? Porque tem mais. Só que esse daqui, gente, vocês não estão preparados, porque nem eu estava para ler esse daqui. Saiu uma imagem, francês, assim, escrita especial, falando... Onde fala assim, Miraculous, o último ataque de Shadow Morphe. E aí tem uma sinopse e fala, tipo, produção, o formato, nananã. E, gente, a sinopse é o seguinte. Temporada 4, final. Shadow Morphe, o último ataque. Se referindo ao último episódio da 4ª temporada. Gente, a sinopse é o seguinte. Tendo compreendido que sua cautela é a razão pela qual a Ladybug está sempre a triunfar, Shadow Morphe para um plano diabólico, que consiste em criar um super vilão capaz de fazer com que as suas vítimas corram todo tipo de risco. Quando a Natharinense descobre que o Adrian vai sair de Paris com a Layla por algumas semanas, a nova figura da marca Gresh, ela está pronta para fazer qualquer coisa para evitar que ele o faça. Mas até que ponto ela revelaria sua identidade secreta para seu amor e o Adrian arriscaria finalmente confrontar seu pai? Gente, pelo amor de Deus, eu sou cardíaca e que tipo de sinopse é esse? Meu Deus, gente, o que vocês acham disso? Porque eu não estou preparada. Eu sempre falei que eu queria que a revelação fosse no último episódio da 4ª temporada. Será que é Deus me ouvindo? Ô, Deus. Gente, o surto vem.